Música Vamos lá segunda chamada Maruilha Carlos Ouviramos o seu desabiante Novamente no ringue Aí vem Alain Detaigne Equipe Detaigne E Alianz Barbacena Tempo Sete minutos Mais Se necessário Morte súbita Quem quiser o primeiro corpo Ouviramos o seu desabiante Atenção Árbitro É com você Ouviramos o seu desabiante Obrigado, obrigado. 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 Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Boa! 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 Legenda por Sônia Ruberti